E aí, Manu? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Tô aqui no Riacho dos Machadas, ali, lado esquerdo, é um local ocupado por pessoas sem moradia. Ali é um parquinho da Transpétrica que parou essa obra quando pediu pra abrir. Mas eu vou te mostrar um caso interessante, vem comigo. Ali, ó, pessoal, eu vou te mostrar uma situação interessante. Nessa parte aqui, ó, a gente pediu pra prefeitura limpar porque um morador fez o que não deveria ser feito. Mas vem cá, você vai te mostrar um pouco. Aqui é o Riacho dos Machadas. Pediu pra limpar ali, ó, pra limpar toda aquela parte ali que estamos aguardando a subprefeitura pra limpar. Mas vem aqui, você vai te mostrar um pouco interessante. Aqui, aqui, nós temos os dependentes químicos, tá? E aqui, ó, eu vou te mostrar um caso interessante. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, área de uso de drogas, não perturbe. Área de uso de drogas. Mostra aqui, né, Arthur? Aqui, ó, área... Já mostrei. Área de uso. Não perturbe. E o pessoal tá ali, ó, fumando sua droguinha. Isso aqui é um tapa na cara que eu coloquei em cima de mim mesmo e em cima dos moradores aqui do bairro. A gente tá fazendo o que deve ser feito, tá? Mostrando a verdade e a realidade. Vem comigo. A gente tá mostrando pra vocês uma situação assim. Da comunidade. É isso. A gente fala, a gente mostra a verdade e a realidade. O fato é, tá lá o pessoal fumando o seu crack. Você acha que a comunidade gosta disso? Não gosta. Você acha que eles gostam disso? Também não gosta. Quem é que pode ajudar eles? A prefeitura. Mas a prefeitura não pode fazer nada. O governo não pode fazer nada. Por quê? O vício, segundo eles, é cada um, cada um. Aí eu pergunto pra você. Se você acionar... Se você acionar a assistência social, sabe o que eles vão falar pra você? Não. Podemos fazer nada. Isso é vício? Ou isso é droga? Quem é que tá errado? Eu falo na sua cara. Eles estão errados. A família tá certa. Eles estão no erro. A gente tá certo. Ninguém gosta de uma situação dessa. O fato é, a gente tá aqui mostrando pra você a verdade e a realidade dos fatos. Quem é que pode mudar esse cenário? O cidadão. O deputado federal. O presidente. E o Ester. Só esses três podem mudar esse cenário. Não adianta falar com o governador. Não adianta falar com o prefeito. Eles só podem fazer o que deve ser feito. A gente tá com o prefeito Ricardo Nunes, que é o número 15, e estamos com o vereador Gilson Barreto. Visão. Planejamento. Agora é o resultado.